Conselho-Ministro deliberou na alteração da Huluk na resolução do Governo União, o número de salões em rua para reunir o número de seguida, o número de salões em março, que impõe cerca sanitária no confinamento e município de Lili. A alteração de deslocação de rai-tássica via aéreo, o município de Seluk Maidili, excepto caso de que não tenha fundamento forte para a razão de segurança e saúde pública na humanitária. No nome de Seluk, não tenha tudo que tem importante para a realização do interesse público, e que não tenha autorização do Ministério do Interior. Além de deixarmos clarificação desrespeito da ordem da instrução CIRA, pois a autoridade competente CIRA seja a responsabilidade criminal do infrator do Código Penal. No nome de vigilância, a resolução suspende o transporte coletivo CIRA-Pasager União. Agora, claro, não tem que ter o município CIRA, a tutama Maidili, tem que ter autorização do Ministério do Interior no informe do Centro Integrado de Gestão de Crise. O pressuposto é que, saímos la vele, tamámos la vele, só vele tamá ou só vele sai, vai CIRA-NBEMACA, reta a autorização, tamá tem que ralou atividade CIRA-NBEMACA, com caráter urgente. Nessa, a autorização, a autorização, a autorização, a autorização, a autorização, o Ministério do Interior, coordenação, o Centro Integrado de Gestão de Crise, sala de situação, ato halopara, transporte CIRA-NBEMACA, transporte CIRA-NBEMACA, indicações, mas agração, tem que obedecer a medidas CIRA-NBEMACA, que ele não ocorre o império público. Então, a autorização, que a autorização, que, a autorização, a autorização, a autorização, a autorização, a autorização, a autorização, Penal Iteniano, a criminalização da Iracnebemaca, a que obedece medidas de iracnebemaca, a que obedece a cerca sanitária no confinamento obrigatório. Mas bem, a atividade econômica no Serviço Saída Mactenki Itaca não define regracia. Funcionamento não é. Se eleva-se despais o conjunto ao seu ministro coordenador Assunto Econômico, no ministro Turismo e Comércio e Indústria, Almeida dos Santos Ferdi Soares, GMN.